As memórias Fizemos tantas coisas fichas, não posso escolher uma, não consigo Vocês lembram-se da viagem espacial? Qual delas? Aquela em que fizemos lá do pé E lembram-se da montanha russa que está... Acaba o verão e a diversão Mas não é o fim desta história Por causa da nostalgia Vem e apreciar Para e relembra as memórias Fizemos tantas coisas boas e dá tanto para fazer Mas eu aproveito cada dia se contigo eu estiver E porquê? Não é sobre o sol do verão O que fizemos também não Não interessa se muda o tempo Amigos e família sim São o que interessa para mim Interessa o que vivemos O que interessa somos nós Não o tempo O que interessa somos nós O que vivemos Começou e era simples com uma montanha russa Praia e corridas era um festival Fomos uma maravilha com uma canção A nossa irmã foi a Marte e foi tão especial Casa na árvore Roubou-se um pé grande e uma múmia Pandei pais reunidos e tudo resultou Quando apanhei os meus irmãos Estava só a sonhar Estou ao Perry Afinal quem sonhou? Acho que o meu sonho estava dentro do sonho do Perry A minha mente perdeu-se Sobre quatro dias Que fazem as férias Sempre a cantar E com muita diversão Vem daí Se eu derrame com a série E gostarem todos O agradecemos com esta canção Obrigado com esta canção Obrigado com esta canção Obrigado com esta canção Outro O quê? Espera mais uns 10 anos! São sempre quatro os dias que fazem as férias Sempre a cantar e com muita divisão Vem daí celebrar mesmo a série E por estarem connosco agradecemos com esta canção Obrigado com esta canção Obrigado com esta canção Obrigado com esta canção Obrigado com esta canção Alguém quer comer tarte? Sim, diz que queremos O que interessa somos nós Não o tempo O que interessa somos nós O que vivemos Juntos